Como é que é maldinha? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, o Comodores aqui, para fazer o vídeo explicar como vender na Vinted, ok? Eu já fiz um vídeo explicar como comprar e hoje trago aqui um vídeo explicar como vender, que é super simples. A primeira coisa é ir ao site que está na descrição, ok? O primeiro link e aceder ao site da Vinted, iniciar em sessão ou criar em conta caso não tenham. E aquilo que eu vou fazer, já tenho em conta, vou iniciar a sessão. Conta criada, sessão iniciada, tem logo aqui em cima a opção vender agora. Clicam. E agora aqui é quase como um produto do OLX, do custo justo, estamos a meter o produto a vender, ok? Vamos a ensinar fotografias, tem aqui até sugestão de fotografias, boa iluminação, de todos os ângulos, essas coisas todas, pronto, normal. Seja o produto que for, tirar de vários ângulos, tirar boas fotografias, boa iluminação, tudo isso. Eu tenho aqui umas chapatilhas que eu quero meter a vender, são o Mazoka, modelo Raycon 3. Veio aqui as fotografias que eu tirei, não é? Não dá para meter em maior, pronto. Mas tem, pronto, dentro da caixa, de lado, de frente, da sola, aqui mais próximo da sola também. Se eventualmente não tiverem aqui as fotografias todas que o comprador quer, também podem enviar mensagem e pedir mais fotografias, tal como eu faço quando quero comprar algo. E se há alguma fotografia que eu quero ver e que não está no anúncio, eu peço, envio mensagem e peço. Podem enviar mais fotos de X, da sola, da palmilha, pronto, neste caso sapatilhas. E preencher o resto, vejam aqui o título, vou meter aqui sapatilha, a marca da sapatilha, aliás. Oka, one, one, Rincon 3. Eu, por acaso, aqui não costumo pôr um título muito completo a dizer sapatilhas, running, corrida, não sei o quê, no custo justo, e, aliás, no LX, no custo justo já não uso. Mas no LX mete sempre sapatilhas, running, sapatilhas, corrida, blá, 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 marca, modelo, essas coisas todas. Aqui é descrever o anúncio, como é que está o, pronto, descrever o estado dele e essas coisas todas, pronto. Também mencionar o tamanho, porque este aqui é 43, 1 terço, ok? Já vos vou explicar aqui, categoria, meto aqui sapatilha de corrida para o homem, ok? Isto aqui, por acaso, é muito fixe, categorias, ele deteta muito bem o que é que é, normalmente, depois de pôr em título. Marca, vou meter aqui a Oka, Oka, one, one. Uma coisa que eu não gosto aqui na vintage, mas acaba por ser bom para ter, assim, tudo certinho, é que tens que, obrigatoriamente, pôr uma marca, e tem que ser uma marca que esteja aqui, já registrada por eles, ok? Enquanto que, não sei se tem a dizer outros ou assim, se calhar não. É capaz de ter, por acaso, não tenho certeza agora. Mas tem que pôr uma marca, e eu já tive aqui produtos em que não havia a marca aqui, e eu tive que, basicamente, pôr, assim, um parecido, um bocado ao calhas. Não era a marca exata, mas tem que, obrigatoriamente, pôr uma marca, e não pode ser uma escrita por vocês, tem que estar uma aqui, na listinha deles, pré-definida. 43, 43,5, pá, isto é 43, 1 terço. Estão a ver? Eu acabo por pôr aqui, se calhar, o 43,5, mas meto aqui na descrição 43, 1 terço, ok? E até meto, por acaso, não tenho aqui foto da etiqueta, costumo ter, às vezes. Mas, depois, não tirem foto da etiqueta, também se a pessoa quiser, depois, posso pedir, ou então posso tirar e adicionar. Estada, vou pôr aqui, muito bom, ok? São usadas, têm ligeiro marcas de imperfeições, sim, que tal como escrevi aqui, já fizeram cerca de 40 km, mais coisa, menos coisa. Estou no início do carré, no início de uso ainda, fazem muitos, muitos mais quilómetros. E depois aqui, cores também, branco, preto, ele detecta normalmente muito bem também, sugestões aqui, logo, preto, branco. E aqui, vou meter aqui, normalmente, costumo pôr embalagem sempre pequena, ok? Meto sempre pequena, até agora tenho vendido a sapatilhas, e meto sempre pequena, ver detalhes e compensações, ok? E depois tenho aqui, a dizer, meio quilo, sim, ok? 50, 20, 40, tia, é uma caixa de sapatos, portanto, perfeitamente podem escolher aqui a caixa pequena. No caso destas sapatilhas, tem aqui algumas sugestões, não é? Casacos leves, sapatilhas, não sei, aqui está um bocado estranho, não é? Ou malhas pesadas, vestidos, malas, sabrinas, cabem nesta embalagem, pronto. Sabrinas, ok? Estou a enviar umas sapatilhas. Meti sempre pequeno, até agora não tive qualquer tipo de problema. O preço eu ponho sempre bem mais alto, porque as pessoas aqui na vinta fazem, estão a regatear o preço para muito mais baixo, ok? Muito, muito, muito mais baixo. Se eu quiser vender isto a 60 euros, 50 e muitos, sei lá, ponho aqui 69, até podem pôr mais, podem pôr 75 facilmente. Aqui uma sugestão, 18,50, ok? Epá, tem sempre preços para o edad baixo, a cena é essa. Muito, muito baixos os preços. Como é que é a possibilidade destas sapatilhas aqui terem sido vendidas a 25 euros? Parecem estar novas. Mas se nós formos aqui ao Google, são sempre sapatilhas que rondam ali os 100, 110, 105, 15, pronto. São sempre sapatilhas à volta dos 100 euros. É o preço normal dessas, estas aqui são as minhas, esta cor. 120 na Deeper Village. Epá, ronda sempre ali os 100, 110, 120, por aí, mais ou menos. Aqui as Rincon 3. De qualquer forma, vocês metem o preço que querem, obviamente. Eu quero vendê-las, pá, no mínimo 60 euros, ok? Vou pôr aqui 60 euros, um pouco mais. E vou meter aqui e carregar. Já aqui estão uns dias depois, e eu esqueci-me de vos mostrar depois esta página, mas já está aqui, como vejam aqui, vendido. Ok? Aquela zoca que eu pus a vender, mas eu vou mostrar-vos aqui noutro anúncio, porque naquele não aparece e ela está vendido. Vocês clicando num anúncio qualquer, pronto, vou mostrar-vos aqui este. Depois aparece aqui destacar, pagam para fazer o destaque, marcar como vendido, reservado, ocultar, editar, anúncio ou eliminar. Portanto, podem editar, adicionar mais fotos. E pronto, vengem aqui e tem aqui o preço, essas coisas todas, pronto. O que é que eu vos queria mostrar? Foram vendidas. Vocês, igual clicando aqui, não aparecem aquelas opções todas. Pronto, foi vendido. Como? Vamos aqui mostrar-vos as mensagens. Andei aqui a falar com uma pessoa. Não vale a pena dizer-vos os tempos, porque não faz sentido. Tipo, vocês podem me deixar patilhas no próprio dia, passado uma semana, passado um mês. Não dá para decidir, não é? Não são vocês que decidem. É tipo, se aparecer alguém ou não. A pessoa aqui pediu-me 50 euros. Vejam, eu pus 69, ela pediu-me 50. É constantemente isto. E a uma só não ter pedido 40. Há ali um limite mínimo que dá para pedir. O pois ouve interno não deixa. Mas pronto, pediu 50 euros. Eu recusei e disse 65. Ele disse 55 e eu disse 60. Fiz a proposta dos 70. Ele aceitou. Vejam. Diz aqui agora, vendido. Ok? Ou seja, ele comprou, pagou. Ele pagou 60 mais transporte e mais a taxa de seguro. Portanto, talvez terá pago 65, 66, mais coisa, menos coisa. Depois do comprador receber este pedido, 60 euros são entrevistos para o teu saldo. Vejam aqui em cima, clicar saldo. O dinheiro vem para aqui. Neste momento o dinheiro está aqui ativo na Vinted. Ok? A Vinted é que tem o dinheiro. O comprador também comprou uma etiqueta de envio. Ok? Descarrega e envia o artigo. Pronto. Agora o que eu tenho que fazer é descarregar. Tenho aqui as chapatinhas, aliás. Estão aqui. Tenho de... Vou embalar. Isolar isto bem. Já vos mostro depois, possivelmente, no fim, aqui uma foto. Vou mostrar como é que isto está embalado. Mas agora tenho que descarregar a etiqueta de envio. Clico. Esta morada é adicionada automaticamente na etiqueta de envio. Descarregar etiqueta de envio. Ou escolheu esta opção de InPost, PostPack e Locker. Ok? Também costuma ser... Costuma ser esta ou a DPD. Quando eu compro ou quando vendo, normalmente é isto. Ou é a DPD. Vou aqui descarregar etiqueta de envio. Ok. Verifique nos teus e-mails. Enviamos uma etiqueta de envio. Não recebeu-se. Pronto. Também pode descarregar aqui. Ou vai ser enviado por e-mail. Outra coisa que eu vos queria mostrar é que quando vocês recebem a notificação, tanto na aplicação da Vinted, no site, também a dizer que o produto foi comprado. E recebem também o e-mail. Ok? Comprou a vossa Oca 1-1-Icon 3. E pronto. Tem um prazo de 5 dias para enviar. Eis o que tenho que fazer. Aceder à sequência de mensagens. Gerar-se a tua etiqueta. Efetuar os primeiros passos da Vinted. Assim, afinal, receberás uma após a criação da etiqueta. Ok. Criar a etiqueta, como eu já fiz. Vou receber por e-mail. Já recebi, já vos mostro. E pronto. Especialmente de imprimir a etiqueta a fixá-lo. Se fica que não é fita cola a cobrir o código de bares. Blá, blá, blá. Tenho aqui explicar tudo o que tenho que fazer. Basicamente, isolar aqui bem a caixa. Ou até pôr dentro da caixa, eventualmente. Porque aqui não há a questão do peso. Aumenta o peso. Aumenta o preço. Não sei quem dizer quem. Não. Já está o preço definido. Já pagou o suporte do comprador. E pôr a etiqueta que eu descarguei. Vou mostrar-vos aqui a etiqueta. Vejam aqui. A etiqueta. Está aqui em anexo também. Já vos vou mostrar. Segue os passos para concluir este pedido. Pode enviar lá na encomenda. Tem que ser robusto a proteger os produtos. Como é uma chapatilha também não há grande stress. Apesar de ter a caixa original e tal. E estar como nova aqui a caixa original. Imprimir a etiqueta e cola na encomenda. Entregar um ponto in post pack e locker. Tenho aqui, infelizmente, um perto de mim. Esta é a lista de pontos disponíveis. Vocês podem ver se tem algum perto de vossa casa. Enviar a encomenda até dia 10 de 1. Para evitar que o pedido seja cancelado. Tem 5 dias para enviar. Para a nota, eu estou a gravar este vídeo dia 4 do 1. Mas o comprador comprou uma encomenda ontem. Comprou aqui o produto ontem. Ou seja, dia 3 de janeiro. Foi quando ele comprou o produto. Eu é que estou a gravar isto. Porque ele já comprou hoje no final do dia. Estou a gravar isto no dia 4. Diz aqui dia 10. Não está incluído se calhar a fim de semana e a fim. Mas são 5 dias úteis para enviar o produto. Agora, tenho aqui a etiqueta. Vejam que isto aqui tem. Esta parte da etiqueta. Que eu vou meter do lado de fora. Não tapar aqui o código de barras. Vejam. E aqui é para pôr dentro. Colocar no interior do volume. Eu tenho recebido encomendas. Já enviei algumas em que não pediu isto. Eu penso que se isto só acontece aqui no Mundial Relay. Que é o Inpost Locker. Na DPD eu acho que não pede isto. Mas isto aqui vocês têm aqui o piquetado. Cortam. Metem esta parte dentro da encomenda. Junto com as chapatilhas. Metem-me dentro da caixa de chapatilhas. Basicamente é isso. Vou imprimir. Vou embalar. E já vos mostro como é que isto vai ficar no final. Eu vou agora enviar a encomenda. Eu meti a caixa da Oca dentro da outra caixa. Também do tamanho da caixa da Oca. Pronto. Meti lá dentro. Meti o papelinho lá dentro. A etiqueta está lá de fora do outro lado. Ok. Só não vos vou mostrar. Mas vou tirar uma fotografia. Porque tem dados pessoais. Tem a minha morada. E também tem lá o destino dele. Sim. Também tem o destino. Exatamente. O destino de assinatário. Mas pronto. Meti basicamente a caixa da Oca dentro desta caixa de cartão. E vou agora um ponto. Um ponto aliás. Inlock. Com o Mondial Royalei. Ou o que é que é. Enviar aqui a encomenda. Prontinho. Já entreguei a encomenda. A senhora só leu o código de barco. Está lá com a máquina. E assinou. Pronto. Está marcado como entregue. Automaticamente logo recebi. Mensagem da Vinted. A dizer que vai ser entregue entre dia tal e dia tal. Não me lembro agora de cor. Tenho aqui a notificação. Porque tenho a aplicação no telemóvel. E recebi também um e-mail do Winpost. Pronto. A dizer obrigado por confiarem nisso aqui. Blá blá blá. Todas as coisas. Agora já vou mostrar no computador. As datas previstas. E depois também quando tiver atualizações. Quando a pessoa receber a encomenda. Depois o feedback. Essas coisas todas. Eu vou vos mantendo aqui atualizados sobre isso. Já cheguei a casa. Só que as notificações para vos mostrar. Vejam. A notificação na Vinted. A dizer enviado. Entrega prevista. Entre 9 e 11 de Janeiro. Recebi logo isto mal. Ela digitalizou o QR Code. O código. O código barra está lá. Foi logo. E depois tenho aqui. Duas mensagens. Uma da Inpost. Obrigado por confiar na Inpost. E outra. A atualização do pedido de OCA11. Se eu clicar aqui. Obrigado. Encomenda. Enviado. Entrega prevista. 9 a 11 de Janeiro. E depois aqui tem acompanhar. Encomenda. Porque é questão do tracking. Pronto. Vocês têm tracking. E podem seguir a encomenda. Depois. Temos aqui. Obrigado por confiar em Inpost. E vejam aqui. Olá. Hugo Medeiros. Obrigado por escolher Inpost. E para entregar as encomendas. Confirmamos que recolhemos o pacote. E tal. Pronto. E aqui. Onde foi. E tudo mais. Pronto. E tem aqui também a opção de seguir o pacote. E depois aqui o e-mail de atualização da Vinted. Ok. Olá. Enviado. Entrega prevista. 9 a 11 de Janeiro. Pronto. Normalmente envia um e-mail. O mesmo que recebemos por mensagem. Nas conversas também. No Vinted. Pronto. É a mesma coisa normalmente. Hoje é dia 11 de 1. Ok. E recebi mensagem. Aqui. A dizer. Estamos à espera que. O nome utilizador. Recolha o pedido. Ou seja. O pedido já chegou. Lá. Ao destino. Ok. Então vou clicar aqui. Porque é uma notificação da aplicação da Vinted. Chegou ao ponto de recolha. Agora é só esperar. Que ele vá buscar. Repito. Dia 11 de Janeiro. Ok. Só esperar agora. Prenda aqui a informação do tracking. Se quiser vermos. Já chegou ao destino. Agora é só esperar que ele recolha. E depois de recolher. Tem dois dias. Para dar o feedback. Se está tudo bem. Se não está tudo bem. Pronto. Também se não disser nada. Automaticamente o dinheiro é entregue a mim. Maltinhas. Estou a gravar este vídeo no dia 15. Vejam o dia 15 de 1. E vejam aqui que há 23 horas. Ou seja. Ontem. Dia 14 de sábado. Ele foi levantar em comenda. Ok. O comprador foi levantar em comenda. E depois diz aqui. 60 euros. Será transferido para o saldo em breve. Ok. Ir para o saldo Vinted. E já estão aqui. Vejam que estão aqui 60 euros. Ok. Disponíveis. E agora. Eu vou passar por o computador. Talvez. Para vos gostar aqui. Passar para a transferência bancária. E para falarmos mais um bocadinho. Maltinha. Estou aqui no site da Vinted. Como vos votei no smartphone. Já recebi o saldo. Vou aqui. Clique aqui na minha imagem. Não é. Depois de fazer login. Saldo. Tenho aqui a opção de transferir para a conta. Ou vocês podem fazer compras na Vinted. E usar este saldo. Ok. É uma opcional. É como quiserem. Transferir para a conta bancária. E já estão a enviar os 60 euros para a minha conta. E depois. Se vocês voltarem aqui ao saldo. Parece que aqui não é vendido. Azoca. 60 euros. E depois aqui a transferência iniciada. Para o meu banco. Menos 60 euros. Portanto o saldo a zero. E praticamente no mesmo instante. Também recebi logo o e-mail da Vinted. A dizer. O teu dinheiro está a caminho. O teu saldo Vinted. Para a tua conta bancária. Aqui as informações. E agora é só esperar que o dinheiro chegue à conta. E vejam aqui que diz. O teu banco pode demorar até 5 dias. A processar a transferência. Ok. Pode demorar até 5 dias. Pela minha experiência. Dia seguinte. Também nas notificações. Que ele já me deixou avaliação. Vão aqui. Concluído. Será transferir para o teu saldo em breve. Deixar avaliação. As mensagens trocaram com ele. Ok. E pronto. A avaliação já foi deixada a ele. Vejam aqui. O comodeiros. Correu tudo perfeito. 5 estrelas. Pronto. É. A avaliação já está deixada. Então ele fez a compra dia 3. Eu enviei dia 4. Ele recebeu dia 11. A encomenda lá. Aliás. A encomenda chegou lá dia 11. Ele só levantou dia 14. E por essa altura. 14 ou 15. Eu só confirmei no 15. O dinheiro já estava no meu saldo da Vinted. Hoje estou gravando este vídeo dia 16. Que foi quando eu enviei para o meu banco. Portanto. Uma semanita e pouco. Mais coisa menos coisa. Desde enviar a encomenda. Até ele receber. Foi muito rápido. Tendo em conta que foi para a França. Que é onde eu compro. E para onde eu envio a maioria dos produtos. Malta. Da minha parte. É tudo. Dúvidas e questões. Deixem nos comentários. Falem comigo no Instagram. O link está lá em baixo. Inscrevam-se também na Vinted. Pelo link que está na descrição. O primeiro link. Um grande abraço. Seguem bem. Até o próximo vídeo. Malta. E aí